Salve salve meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações por gentileza. Vamos lá galera, o América enfrenta hoje a equipe do Santos, o América que vem embalado, conquistou a sua primeira vitória no campeonato brasileiro, venceu a equipe do Bahia e venceu muito bem. O técnico Wagner Mancini falou que encontrou o esquema tático ideal para a equipe do América, o América jogando no 4-3-3 e o Ribamar se destacando ali na frente. Já o Santos, o Santos vem de um empate contra a equipe do Sport, empatou em 0x0, o Santos que hoje vai ter o retorno do Marinho, porém o Santos não tem o Alisson nem o John. O Santos ganha o retorno, mas também vem desfalcado a equipe do Peixe. Então o provável América para encarar a equipe do Santos hoje é Matheus Cavicchioli, Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauman, João Paulo, Zé Ricardo, Juninho Valoura, Marcelo Toscano, Felipe Azevedo, Ribamar que vem se destacando e Rodolfo. Esse é o provável América para encarar a equipe do Santos. Está falado meus amigos, um abraço e até a próxima.